e aí galera firmeza total mano brales então tô aqui na luz mais um dia eu já tô de folga rouba aí estava conversando com o pessoal daqui e um dos amigos da luz ele faz a consagração do ayahuasca aí conversando com ele papo vai papo vem meio que eu senti confortável em fazer então hoje fazendo esse vídeo para documentar o dia que eu fui fazer o ayahuasca irei fazer né em alguns minutos já tô cansado então a gente vai subir essa montanha aqui o pessoal já está indo lá na frente ó e eu tô alcançando eles e quando isso terminar eu volto aqui para falar como que foi é isso que vamos tomei a primeira dose e vamos iniciar esse processo aí tô documentando isso aqui com forma de tentar entender como foi todo esse processo acho que vai ser interessante no futuro depois eu revir tudo isso aqui consegui levar o ayahuasca pela primeira vez com todo o respeito e aí galera firmeza total então já tem mais ou menos uma hora que eu consagrei alasca tô aqui no meio da mata só na concentração e é isso tudo certo até o momento tamo indo aqui no meio da mata quando a gente chegar lá no meio lá em cima então vai ter uma sessão de rapé e depois de um tempo vai ser a segunda dose do ayahuasca segunda dose não é obrigado a tomar e aí fica a critério da pessoa vamos subindo e aí 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 o meio da natureza perto dos riachos perto das pedras todas essas energias aqui ao redor acho que é bem importante E aí galera, acabei de tomar a segunda dose do ayahuasca, até o momento estou ok, não senti nada de anormal, mas eu acredito só de estar aqui no meio da montanha, pegando esses momentos de silêncio, já é alguma coisa, é uma coisa bem gratificante, é isso. Estou aqui ainda dentro da floresta, estou começando a sentir umas pequenas alterações assim, visual, mas bem sutil, tentando focar mais em mim mesmo, e o que eu acho que estou para mostrar nesse foco interno meu, dessa cor interna que eu estou buscando, que ainda eu nem sei o que eu estou buscando, estou aqui para, não sei, tentar externizar de certa forma alguma coisa que me prende aí nesse mundo, aí que possa me deixar mais livre. É, eu notei que eu estou meio que dando uns bocejamentos assim, bocejando sem motivo nenhum, eu não estou com sono, mas isso sempre vem, e uma outra coisa também que eu estou sentindo é, fico salivando bastante, aí eu acabo cuspindo mais do que o normal, e um pequeno leve, um desconfortozinho assim assim no estômago, as vezes é tanta coisa passando na cabeça, você nem sabe o que você deve externar ou não, é, aqui viveram vários nativos, muito doido, é, é que lugar lindo, esse pico aqui, ele lembra um templo, depois eu tenho que buscar, pesquisar, por que que esse lance do bocejo, sem eu estar realmente assim com aquela vontade de dormir, sempre vem eu acho que deve ser para fora, né, que brisa, mano do céu, mais uma então, é bom, dá um bocêsinho, eu acho que deve ser para fora, né, que brisa, mano do céu, mais uma então, é bom, dá um bocêsinho, já, chegou a tampar o meu ouvido, e é isso, tchau. Tem uma caminhada aqui, podemos explorar, né, e... Só sei que esse pico é muito louco, velho, isso é louco. Para finalizar então aqui, é, a minha experiência com, com a Ayahuasca, consagrando a Ayahuasca, foi positiva, é, tive alguns insights assim, sobre as coisas que acontecem na minha vida e tal, e consegui entender um pouquinho de como ela pode agir em alguns pontos que eu estou buscando melhorar. É, para mim então foi super positivo, também pelo fato de estar na natureza, de estar nas montanhas, e de não me sentir obrigado a fazer, tomei essa decisão por mim mesmo, e achei bem positivo, bem interessante. Então é isso minha gente, até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo vlog, e é nóis, tamo junto. E aí